Conheça a loja do TecnoDia, link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E a justiça de Goiânia está obrigando a Oi a fornecer TV paga por 30 reais até 2096 para uma cliente. Isso mesmo, a mulher se sentiu ofendida por certas coisas que a Oi fez contra ela, então ela entrou com um processo e ganhou 7.800 reais, além de um benefício que ela vai poder ter até 2096. Ela vai ter a TV dela paga, a TV por assinatura, por apenas 29,90 até 2096, claro, 29,90 por mês. Agora imagina se todo mundo entra com um processo desse, a Oi está ferrada. E foi postado no YouTube um vídeo incrível, é um dos primeiros vídeos que foi gravado em 4K e a 1000 frames por segundo através de um drone. Até agora ninguém tinha conseguido fazer isso, colocar essa câmera, que é uma super câmera, a Flex 4K, em um drone. Mas a equipe do Brandfarm conseguiu fazer isso, eles mandaram produzir um drone personalizado muito legal. Lembrando que o link do vídeo está na descrição. Bom, esse foi o TecNews, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo TecNews. Se você é um YouTuber e está procurando por uma Network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solares. É uma rede que eu acredito e confio. E a Network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de Network. Ela oferece um pagamento mínimo de 1 dólar, ou seja, se o seu canal render no mínimo 1 dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a Network tem um contrato temporário de 3 meses. Você pode ficar na rede durante 3 meses, se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a Network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho